Vagueiro de luxo A imagem que eu tinha de você Perdeu o encanto Eu não enxergava o espinho Por trás dessa flor O que eu sorria no início Chorei por dois tantos Sofrendo com as consequências Do seu desamor De repente a louva entra em cena No lugar da santa Vem dando desgosto A quem tanto te ama Transformando um homem maduro Em um simples menino Vem mudando o destino Sonho de um sonhador Me espelhei em você E o espelho quebrou Vou me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esqueço esse amor Me espelhei em você E o espelho quebrou Vou me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esqueço esse amor Mas esqueço esse amor Me espelhei em você E o espelho quebrou Me espelhei em você E o espelho quebrou Vou me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esqueço esse amor Me espelhei em você E o espelho quebrou Vou me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esqueço esse amor Me espelhei em você E o espelho quebrou Me espelhei em você E o espelho quebrou Me espelhei em você E o espelho quebrou Vou me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esqueço esse amor Mas esqueço esse amor E o espelho quebrou